Como é que tá Nem um minuto ainda Continuo com as mesmas manias Besa a dois na mesma padaria Chegando em todo canto Atrasado, meio atrapalhado Só falta você reclamando Aqui do meu lado A gente poderia se fazer de novo E por baixo dos panos se amar de novo Combina de se encontrar sem querer A saudade e o amor Eu e você A gente poderia se fazer de novo E por baixo dos panos se amar de novo Combina de se encontrar sem querer A saudade e o amor Eu e você Como é que tá Do lado daí Do lado de cá eu tô levando a vida Será que ainda penso em mim? Eu não te esqueci nem um minuto ainda Continuo com as mesmas manias Besa a dois na mesma padaria Chegando em todo canto Atrasado, meio atrapalhado Só falta você reclamando Aqui do meu lado A gente poderia se fazer de novo E por baixo dos panos se amar de novo Combina de se encontrar sem querer A saudade e o amor Eu e você A gente poderia se fazer de novo E por baixo dos panos se amar de novo Combina de se encontrar sem querer A saudade e o amor Eu e você Como é que tá Do lado daí E por baixo dos panos se amar de novo